E aí, senhoras e senhores, é isso aqui quem tá falando, senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, vamos jogar aqui Battle Royale, que é aquele novo minigame muito difícil que eu vou trazer aqui pra vocês Olha, tem o Herobrine aqui do meu lado, meu Deus do céu Bom, seguinte, galera, se vocês curtem esse minigame, deixa o like porque é muito importante, é um novo minigame que tá lançando Se vocês querem mais vídeos dele, comentem aí que eu vou ficar muito feliz, beleza? E lembrando a vocês, se inscreve no meu canal pra gente bater 2 milhões de inscritos, tamo quase chegando nessa meta Se você for novo, óbvio, noivo, novo, né? E se você, mano, já é inscrito, divulga o canal pra todo mundo, firmeza, ativa o sininho pra não perder o vídeo Eu tô postando 3 dias por dia, 1h30, 7h da noite, 9h da noite, também outra coisa Mano, domingão agora, dia 28, vai ter evento no Shopping Vitória, vai tá aí o Adriano, cola lá que vai ser muito legal Das 3h às 5h da tarde, vai custar 10 reais pra entrar, então encosta lá, quem for de Vitória, Vila Velha, por perto ali Cola que vai ser muito firmeza, beleza? Então é nóis, segue nas redes sociais, segue no Facebook e Twitter, se você for seguir, eu curto a foto sua E partiu pra partida, fui! Beleza, galera, vai começar aqui, mano, a partida de Battle Royale Vamos que vamos então ganhar isso aqui Pessoal, se você curte minigame no canal, vai deixando o like, mano, sério, de verdade Vai deixando muito like nesse vídeo E bora que bora então ganhar isso aqui, mano, olha ali, mano, tem camuflagem ali descendo, mano, de pedra, que isso, véi? Bom, vamos que vamos então ganhar isso aqui, galera, mano, outra coisa Como eu falei no começo do vídeo também, deixa o like também, né, eu sei que já falei de novo Mas, mano, também se inscreve no canal pra gente bater 2 milhões de inscritos Porque é muito importante isso, mano, pra gente chegar nessa meta muito rápido Então, vamos que vamos, mano, tô no modo solo, né, e o único problema, cara, é o seguinte, véi É o seguinte, porque a gente tem que deixar um lugar muito bom pra gente descer E, mano, não tem lugar bom pra gente descer Porque a galera desce em tudo que é lugar, saca? Então, tipo, é muito complicado deixar um lugar bom Ô, dragão, tem como você ir pro lado de lá, por favor, dragão? Ô, dragãozinho Tá dando, você pode descer aqui mesmo, vai Certeza que tem muita gente descer aqui, mas Mas eu não ligo, né? Bom, vamos que vamos, vamos pegar os melhores itens, equipar e ficar muito forte Então, mano, vamos aí, Braga de Rose, tá ligado? Deixa eu vir aqui, ó, ó, ó Já peguei uns itens muito bons aqui, tá ligado? Já tô, mano, já tô que tô Eu tô na pista, meu Ó, ih, mano, não dá time não, não dá time não Já, não dá time Que eu tô gravando e você é gringo Você é gringo Volta aqui Volta aqui Ah, não Calma Vou matei Fechou? Galera, tipo assim, mano, eu tô gravando, tá ligado? E uma que eu não sei se a galera aqui Ahn, é inscrita mesmo Ou se é gringo, tá ligado? Ou pode ser que tem inscrita mesmo, mano, eu tô jogando mal do solo, tá ligado? Não tem como ficar fazendo time Então, meio que eu não vou fazer time aqui no Belo Royale Só se, tipo assim, mano, foi muito necessário Que tão me focando Tão ligado? Nossa, juro que eu tinha ouvido Um barulho de alguém, velho Meu Deus Calma Pega flecha Balde de água, se caso precisar Né? Calma aí Vamos pegando o item, galera Vamos pegando o item que eu ganho uma espada de diamante, mano Juro Se eu não tiver espada de diamante, eu vou ficar muito triste, mano Caraca, tio Espada de diamante é muito bom ter, tá ligado? Porque, tipo, três itens você mata Sem brincadeira Bom Deixa eu vir aqui Ahn Eu taco speed assim porque, sei lá, eu sou tonto Mas não taquem assim, não Meio que loucão assim, não, tá ligado? Bom, o segredo desse jogo aqui, mano É você não focar em kill, tá ligado? Tipo assim, mano É você focar em... Ter item É você ficar forte, tá ligado? Tipo assim, não adianta nada você Jogar e não ter item, tá ligado o que eu tô falando? Não sei explicar, mano Caraca, morreu a gente aqui, mano Boa Tomara que, tipo assim, deixaram Coisas aqui, tá ligado? Tipo, o balco com espada de diamante e tal Tipo assim, mano, adianta você jogar o jogo E pegar kill, 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 kill e não ganhar, tá ligado? Tipo assim, por mais que esse minigame eu acho que é um dos minigames mais difíceis do Minecraft no momento Ahn É bom você, tipo Não ficar focando em pegar kill, tá ligado? Mano Foca em ganhar, mano Essa é a minha dica, tá ligado? Bom, já tô com três enderpeel Isso aqui pode ajudar a gente pra caramba Então, mano Vamos que vamos, velho Vamos que vamos Tô na casinha roxa Boa Isso aqui eu queria Fechou E fechou Espada Vocês nunca também deixando os baú, galera Por quê? Porque você deixa a espada no baú Mano, tem mais chance das pessoas pegarem a espada, tá ligado? Então, tipo assim, não tem o porquê você deixar no baú Mas bora, velho Deixa eu dar atualizada no chunk Que eu não consigo ver a porcarations no negócio, tá ligado? Tá Eu só não sei pra onde eu vou, velho Porque eu tô com muito Tipo assim, ainda não manjo Dessa porcaria dessa borda Ah, filha da mãe Tem um cara lá, galera E aí, parça E aí, amigão Nossa, ele batei Boa Boa Mandei de volta Calma Nossa, eu joguei muito bem Pera aí, galera Toma Nossa, acertei Matei Mano, que zica Mano, melhor jeito de matar os caras aqui no No Clash Royale No Brian Royale Aqui, mano O nome é bem parecido, tá ligado? Nossa, joguei muito, mano Que isso, mano Que isso, mano Joguei muito, mano Juro Que que é o bonito, velho Calma aí Deixa eu me arrumar aqui Fechou Bom Vamos partir E o mais legal Que fora de eu fazer essa kill Eu fiquei, tipo Rebatendo, né, velho A bola de fogo dele Mano Muito fera, mano Muito fera Bom Se eu preciso Ficar esperto com borda, mano Que vocês estão ligados Que eu sou meio burro com borda Isso é meu problema Tá, bora Acho que eu tô de boa pra cá Em relação à borda Tá ligado? Acho que sim O vermelho aqui tem que me pegar, né Tá, fechou Acho que aqui tá bom Isso aqui é o que mesmo, mano? Não sei Tá, dane-se Bom Eu só tenho que achar agora Os players, mano Que também não falta tanto player Pra gente ganhar isso aqui, mano Ou sei lá, né, mano Não importa Esse minigame aqui é muito difícil de ganhar, mano De verdade Um dos minigames é mais difícil Sério De todo minigame que eu jogo Esse aqui é um Ah, mano O que que eu fiz, mano? Ah, é mentira, mano Que eu fiz um negócio desse, velho Não, não pode ser verdade, mano Nossa, juro, mano Não Juro que não podia ser verdade O que eu fiz, mano Tá aqui enderpeel Cara Sorte que o cara era noob Não Eu não tô brincando Era tipo A sorte Calma Tá com a outra Fechou A sorte que o cara era noob, velho Tem um cara ali me atirando Fechou Tem um ali em cima, ó Calma aí Ali Não, pô Tem um cara ali, velho Em cima Calma Tem um enderpeel ainda? Tá ok A treta lá Olha o cara lá Que isso? Ah, não Ferrou Pegou nas costinhas Ah, não Noob Noob, noob, noob Calma Boa, fui Boa Calma Tá repelindo tudo Ferrou Tá Boa Matei Nem eu acredito Não, não, não Boa Calma Calma Ai Fechou Calma Calma Boa Matei Fechou, mano Ai meu Deus Que negócio tenso, velho Galera, juro Se eu estiver quieto, mano É que eu tô, tipo, muito concentrado Em ganhar isso aqui, velho Então Perdoa o pai Boa 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 Calma Foi Que isso? Ah, mano Ai não Ai não Ai o cara tá apelando, né Ai o cara Mano Que isso, né, gente Calma Ai não Eu morro Ai morre, né Ah, mano Fiquei em terceiro lugar Eu não acredito Mano, é muito difícil minigame, velho Mano, deixa eu ver, mano Como que vai acabar isso aqui, velho Mano, eu sempre fico em terceiro Quarto Terceiro Quarto Segundo Tá ligado? Mano, que ódio, velho Que ódio Juro por tudo, mano Olha isso aí Como que mata um cara desse Que tem mil TNT, mano Que isso, minha gente O outro ali ficou com pouca vida Certeza Se não estiver morrendo Cadê ele? Olha isso, mano Olha isso Mano, é muito difícil minigame, cara Não tô brincando É um dos mais difíceis do mundo, cara Olha lá Olha lá Matou Óbvio Ganhei em terceiro lugar Tem terceiro Mano, ainda fiz quantas kills? Cinco kills, velho Bom, pelo menos Ainda dei meio que pro gasto Do minigame e tal Mas, mano Juro É muito complicado Esse minigame é muito difícil Um dos minigames mais difíceis Do Minecraft do momento Que eu acho na minha vida Não tô brincando Mas a gente jogou bem Deu pra gente ganhar e tal E, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixa o like Porque é muito importante Galera, se inscreve no canal Manda o canal pra todo mundo Pra gente bater a nossa meta De 3 milhões De 2 milhões de inscritos Então manda o canal pra geral Beleza? E também Me segue nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter Tá na descrição Se você me seguir Eu vou curtir uma foto sua E outra coisa, mano Vai ter evento agora Domingão, dia 28 No Shopping Vitória Vitória do Espírito Santo Das 3h às 5h da tarde Vai estar eu e o Adriano lá Então cola que vai ser muito legal E é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo E falhão Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Está aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau